Olá, neste vídeo vamos apresentar o campo Quantidade Retirada, onde podemos verificar a quantidade retirada de um insumo e sua integração com o RP. Quando o parâmetro retirada de insumos estiver por insumo, ou seja, com o valor I. Acesse Atividades e Recursos, Ordem de Serviço de Campo. Filtre pelos campos desejados. Acesse aqui a Recursos. A última coluna, Quantidade Retirada, representa a quantidade atualmente retirada daquele insumo. Note que este valor será modificado toda vez que ocorrer uma baixa no RP. Para saber mais, entre em contato com o seu canal de atendimento TOTOS.